Oi canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no CapJoga, o segundo canal Seguinte, hoje eu estou trazendo um jogo que eu não trago há muito, muito tempo Que é o Clone Drone in the Danger Zone É um jogo de robôs, acho que ele tem tecnologia de vox, se eu não me engano Porque o robô destrói cada pedacinho dele É bastante interessante, eu vou jogar ele hoje, depois de muito, muito tempo, muitos anos Que eu não trago esse jogo Então vamos dar uma conferidinha em Clone Drone in the Danger Zone Agora que o jogo tem muitas outras coisas, não é porque eu joguei, eu acho que ele era uma alfa, uma beta, alguma coisa assim Então hoje a gente vai conferir, só lembrando que eu faço live na Twitch Twitch.tv.capjoga, ok? Me segue lá, tá? Pra conferir lives de jogos, tipo esse aqui também Talvez eu possa jogar esse aqui em live, caso não dê certo o vídeo, né? Caso o vídeo não saia muito bem, normalmente eu continuo minhas lives Eu tô com planos aí de jogar Hitman e The Last of Us durante as próximas semanas Então confere lá, twitch.tv.capjoga Mas hoje o Cap, ele joga o quê? Clone Drone in the Danger Zone Vamos jogar o modo solo, vamos jogar o modo história Que aparentemente a gente tem o modo história Tem dificuldade normal, difícil, insano E aqui tem pra reiniciar o capítulo 1 Porque eu joguei, na época a história nem tava completa ainda, se não me engano Então bora conferir Drone 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 Próximo humano, Aurora U Idade, cor favorita Idade 23, cor favorita, meu Deus Agora é um robô É, eles fazem isso Isso E eu matei Com uma espadada Aham Sim Viram? Nós somos um humano Que foi colocado no corpo de um robô Para o entretenimento de um mundo De robôs Ninguém se tá limpando aí Eu tenho que voltar pro elevador, então vamo lá Achei a sensibilidade um pouco elevadinha demais Entendeu? Então vamo Tá melhor Tá melhor Ok, tamo no elevador, vamo ver Então cê não é música Vamo lá, três robôs jogam suas pedras em outro robô O robô com uma mente humana Como você derrotar três robôs? Da mesma maneira que você come um elefante Você os corta em dois pequenos Deixa o elefante, robô doido Tá, o que que eu faço aqui? Ah, eu tenho melhorias Eu posso capacidade de energia Eu posso ter uma espada de fogo Eu não quero nem ver o resto Eu só quero uma espada de fogo Yes Agora eu volto pro elevador Pra enfrentar esses três robôs E essas serras loucas e tudo mais Isso vai ser fácil Isso vai ser fácil Ó, já tá aqui em fogo em um, dois Ok, foi aqui Fácil Achei fácil E aí? Hum Hum, tem mais? Alô? Tem mais ou tá vindo a equipe da limpeza? Ah, tá vindo o pessoal da limpeza Ok Ok Obrigado por reciclarem, gente Flechas Hum Flechas Pode ser uma boa melhoria Vamos lá, Aurora U Propulsor, vou adiante Arco e flecha Chute Vida extra Quero arco e flecha Falaram de flecha Vamos pegar flecha Devia eu fazer o que os robôs mandam? Não sei Ah, eu fiz Vamos dar uma conferida nas flechas Como é que eu uso a flecha? Ah, aqui é assim Ah, eles que tem flecha também Ai 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 Nossa Calma aí Que é complicado Ok Calma Nossa What Calma que eu tô protegido Eu não quero ir lá porque tem uma serra passando ali, ó Eles pulam a serra perfeitamente Mano, como assim? Calma, 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 calma Agora foi na cabeça Nice Ele pegou também Nice Ele vai jogar Eu tô com energia Foi Ok Achei fácil O corpo dele ficou em pé, mano Beleza, né Ele falou que é só o começo, basicamente Tá, vamos ver qual a próxima melhoria que eu posso escolher Hum Ah O que que eu posso pegar agora que vai me ajudar nisso? Chute, derrube seus oponentes Capacidade de energia pra eu poder jogar mais flecha Pegue uma vida extra Que é um clone que assume você quando morre Vou pegar uma vida extra porque eu tô percebendo que vai ter uma dificuldadezinha maior Ali, ó E as vezes não é errado É, pois é Hidrate-se E também Confere meu primeiro canal Caputino Mafioso Tá legal lá Tá paradinho um pouquinho agora Porque eu tô decidindo o que que eu vou fazer lá Mas Ele é legal, vale a pena, tá? Tem alguns vídeos bem legais que eu tô planejando pra esse ano lá no Caputino Mafioso Ah, por favor, acerta Errei Nossa, o cara corre atrás de mim Ele pulou What? Droga Sai Vai, vai, acerta ele, por favor Ah, não é possível, cara Vou subir Se exploda Agora acertei, né? Aê, boa Pera What? Tá Um deles morreu? Como? Será que o outro, o arqueiro aceitou ele? Nossa Porrada Ui Nice Não tomei um hit ainda, velho É, gostou? Gostou? Gostaram? 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 Vamos lá Vou zerar sem morrer uma vez, velho Vocês vão ver Tem cara de boss Talvez eu não zere uma de primeira Vamos ver o que tem aqui Pra gente pegar Espada de fogo 2 Bloquear projéteis Interessante Capacidade de energia 1 Propulsor, voe adiante Tem chute Tem chute também Pra derrubar os oponentes Vamo pro propulsor Vamo pro propulsor Como é que ele funciona? Ok Tá, ele parece bem útil Vamo lá Look to the sky The emperor Arrives The fuck What? Fellow robots Alô? Vai falar mais alguma coisa? Aranha, não Não Para de pular Estas desgraçado Eles estão Morrem Aranha, tron Vou te pegar Ai, ai, ai Aranha, tron É braba Não Eu corri Calma Mano, acho que Com uma espadada aqui, ó Ai Cedo demais Ok Mano São uns parados, cara Calma aí Essa energia é suficiente Precisa atenção nessa Nessa aranha maldita aí, velho Será que eu acerto a perna Ou o corpo? Tô com medo Ai Tô com medo Eu não sei qual Ataque dela de perto Nice Eu não sei se ela me dá dano De perto, assim Vai só com a granada Se for só com a granada Ela é bem ruimzinha, né? Yes Mata Mata Espero que meus vizinhos Não tenham ouvido isso Fácil Achei fácil Vai vir o pessoal da faxina ou não? Oi gente, tudo bom? Opa Tem gente ali Tem mais coisa aqui Tem um pequeno acidente Com uma granada Aqui Tô inteirinho Dá pra botar outro humano Aqui dentro Aqui, tranquilo Enfim Vamos descer Vamos descer O que a gente pode fazer agora? Agora nós introduzimos o Mark A robótese Fato humano Fato humano Vem Alguns são chamados Mark São melhor que alguns Não chamados Mark? Não Confuso É, pois é, né? Muito nome pra lembrar Fazendeira de frutas Era a nossa profissão Vamos pegar uma vida extra Né? Porque deu ruim Eu prefiro ter um seguro Ok Vamos lá então Vai vir uma galera Tem umas serras ali E é perigoso Tá bem diferente do que tava Ok O espaço é reduzido Esse aqui é o espadachinho 2.0? Uma porcaria aqui Hã? Esses caras que são espadachinho 2.0? Hã? Esses caras aí? Sério mesmo? Ok Tem mais um Ok Vai pegar Yes! Yes! Pegou em dois Pra que isso? Oh, ele desviou, velho Ok Mais três Não tem energia Ah, eu não tenho energia Estão me alcançando a atenção rápido Ok, um foi Só tomar um pouquinho de cuidado Ok, dois foi Uau, ele defendeu Ai, mano Tô com medo Sai! Ele me deu medo Ele é muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom, velho Vai, cai Não! Tá Pera, pera Pera, só pensar um pouquinho Só pensar um pouquinho Yes! Ai, quase que meu mouse voou Tá, foi Foi Não sou mesmo Nem um pouco Tá Meus otários Aqui, ó Pra vocês, ó Aqui, ó Vocês estão se divertindo? Hein? Suicídio por força Um ruim de maneira de ir Você tem que pegar o arco Você tem que pegar o arco Você tem que pegar o arco O que? Wtf? Eles jogaram de volta A flecha? Ok Foi mal, gente Só queria testar um negócio Análise, bot O que é melhor do que o Spider-Tron 5000? Do que o Spider-Tron 5000? Ah, que bom Ok, vamos pegar uma melhoriazinha Ah, vida extra Já tem chute, bloquear projetos Parece ser bastante interessante Na verdade Capacidade de energia Acho que é a melhor coisa Que eu posso fazer agora Energia anda meio debilitada Ok, vamos lá Foi de arco mesmo Ok, ok Uhum Ah, eu devia guardar A flecha pra esses caras aqui Ai, ai Ai Não Não Nossa, eu não sei qual A área Mano, não deu um hit ainda Tá de sacanagem Ok Esse aqui são os samurais 2.0 aí? Ai, eu tô sem energia suficiente Nossa, isso tem também Ok Ok Ah, estão perto Ai, tô com medo Bom, eu tô sem energia Aí ferrou Aí ferrou Ok Não foi Tá vindo coisa de explodir aqui Não Eu esqueci que o shift É só pra frente Mano Nossa, ele defendeu Isso, eu tô pulando Calma Vai deitar Vai deitar Vai deitar Que desgraça Para Yes Tá Agora só faltam as coisas Tranquilo Ok Aí ficou meio difícil Foi Foi Você foi Não, tá vivo ainda, velho Que desgraça de bicho Foi, Aranha Tron 1 Foi Que paulada, mano Nice demais É um vício não, né Precisa mesmo Tentar fácil Ok Tamo indo bem, eu diria, né Tamo indo bem Não mesmo Sábio, eu diria Sábio Bom Eu vou pegar o de refletir Projéteis Ok Né Aqui a gente tem os arqueiros 3.0 Aí Vamos ver Vamos tentar Não ser acertados Ok E como é que eu faço Pra refletir Projéteis Só pra saber Mano, eles se mexem Muito rápido E eles tem Espada também, velho Eles são basicamente eu Nossa Tomou uma bala What the fuck What the fuck Yes Era isso Fácil demais Esse fogo machuca Ainda bem que eu tinha um, né Ah, e aí Gente, o que que tem agora Ah, pera Eu tenho que descer Ok Posso subir Talvez nós precisamos Addir mais oponentes Sim Vamos tentar Como isso Ok Ok Tipo um pequeno acidente Ali Que eu fui fazer um teste Ali, né Se o fogo machucava E ele machuca É verdade Fácil Chit Os Power Rangers Não Acho que vocês se aceitaram Velho O que é que ele abriu a guarda? Nossa, esse outro tomou de graça. Tomou de graça o menino ali atrás, mano. Foi difícil. Foi bem difícil. Foi bem difícil. É lógico de assumir que ele poderia continuar batendo a stream de estrelas de este modelo. Talvez seja hora de um desafio mais avançado. Às vezes a qualidade é melhor do que a quantidade. É verdade. O humano não tem chance contra o robô Mark III. Nenhum. Vai ser um deles só ou dois? Só um só? Ah, eu não sei o que pegar agora. Chute, derruba os oponentes. Chute parece bom, hein? Hum... 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 Acho que vou pegar chute. Parece importante. Como é que eu chuto? Quem sabe me dizer? Ah, botão direito. Ok, chute. Finalmente, alguém que pode realmente lutar. É o dia de sorte. Eu vou te ajudar a escapar. Em alguns momentos, as portas de burro vão abrir. Ok. Quando eles lutar, eu vou reduzir o campo de força. E você vai correr por eles. É mesmo? Corre. E não parar. Pronto? Aqui vamos. Eu vou fugir! Eu vou fugir! O que está acontecendo? O campo de força de força foi desfile. Impossível. Eu estou detetando uma caixa de segurança. O humano está escapando. Tem sim! Olha a cidade! O humano não tem chance. O humano não tem chance. Esse era o seu plano. Eu podia ver ele sepando em torno da ruptura. Eu pensei que ele queria... Eu ia fugir! O que você ainda deixou em storage? Eu vou te fazer um acordo. Ahn. Pode falar um acordo! Quando quiser! Survive! E eu vou te sair daqui! Ok. Zerei. Acabou? É verdade Fim do capítulo 1 Então com isso gente Eu encerro o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante, foi bastante divertido na verdade Então se quiserem conferir o capítulo 2 Me digam aí nos comentários Que talvez eu traga Se vocês derem bastante like Deixarem bastante comentários pedindo pelo capítulo 2 Eu trago aqui Se não, talvez, talvez Eu jogo lá no Twitch, não vou prometer nada Então me segue lá no Twitch E é isso aí, esse foi o fim do capítulo 1 De Clone Drone in the Danger Zone Eu vejo vocês no próximo Confere o último vídeo clicando aqui Se inscreve clicando por aqui E até o próximo Tchau, tchau